Glória a Deus, aleluia Ele também estava passando por uma fase Como muitos aqui estão Só que ele não perdeu a oportunidade Quantas oportunidades Você tem perdido Quantas oportunidades Você tem dado em sua vida E você tem desperdiçado E a oportunidade foi embora E o que mais o povo Em todos os aspectos Mas Jacó Ele lutou com um anjo Quantas vezes Fala para o irmão do seu lado Quantas vezes Quantas vezes, minha irmã O anjo apareceu para você Você vem segurar o anjo Você deixou Você ficou com medo Aleluia Segura o anjo Sinta a brisa do Espírito Santo Sinta a brisa do Espírito Santo Bota a palavra para Jesus Bota a palavra para Jesus Bota a palavra para Jesus E a Bíblia diz Que Jacó não se aborvou Aleluia